Vem aí a bomba! Renato Abreu colocado! GOOOOOOOL! O que ele vai fazer? Partiu o Renato! No capricho! GOOOOOOOL! Se eu pedir pra você citar um exímio chutador de longa distância, mesmo que você torça pra outro time, é impossível você não lembrar dele. Conhecido como Canhão da Gávea ou Urubu Rei, hoje, nós vamos falar de Renato Abreu, mas afinal, que fim levou? O que faz hoje após ter se aposentado dos gramados? Então, fica tranquilo que eu vou te contar tudo. Antes, se você é novo por aqui, já aproveita pra se inscrever no nosso canal, dessa forma você apoia nosso trabalho e recebe todo dia mais vídeos como esse, tá beleza? Renato Abreu começou sua carreira jogando pelo Marcílio Dias, e surpreende-se, na época ele jogava como atacante. Em sua primeira partida, sofreu o risco de perder as oportunidades, por de cara ele foi expulso após dar um carrinho no zagueiro adversário. Renato Abreu teve passagem pelo Joinville, União Barbarense, Guarani, até chamar a atenção em ganhar suas primeiras grandes oportunidades da carreira. Chegou ao Corinthians em 2001, e por lá ficou até 2005. Acumulando os títulos de campeão do torneio Rio-São Paulo, Copa do Brasil e Campeonato Paulista, Renato Abreu ainda marcou um golaço olímpico na época contra seu maior rival, o Palmeiras. Aceitando o desafio, ele chegou ao Flamengo de um elenco bem fraco, que brigava na época pra não cair. Mas mal saberia ele que se tornaria um dos principais jogadores, e com o tempo, cairia nas graças da torcida. Com diversos gols decisivos, Renato Abreu tinha uma grande característica, sua cobrança de falta. Ele falava que se a bola pegasse no seu joanete, já era. O gol era certo. Mesmo já não sendo atacante, Renato Abreu atuava como meio campo, mas era o artilheiro da equipe de 2005. Já em 2006, ele era um dos líderes da equipe, foi o principal jogador da conquista da Copa do Brasil, e se tornando mais uma vez o artilheiro do time daquele ano. Em 2007, infelizmente, ele saiu pra jogar nos Emirados Árabes, onde mais uma vez chamou a responsabilidade e se destacou, mas sua saída não era um adeus, e sim apenas um até logo. Já que no meado de 2010, ele retornou. Pelo Flamengo ao todo, ele ganhou quatro títulos, sendo duas Copas do Brasil e dois Campeonatos Cariocas, além de cinco prêmios individuais. Em 2013, infelizmente, esse ciclo vitorioso chegaria ao fim, após a diretoria ter divulgado a rescisão de contrato unilateral. Com bons números, ele rapidamente foi contratado pelo Santos, e declarado desde a infância como Santista, ele pôde realizar o sonho de vestir a camisa do clube de coração, mas infelizmente, seu desempenho não foi o mesmo. E em 2014, sem espaço, Renato Abreu resolveu encerrar sua carreira. E se você quer saber que fim levou Renato Abreu hoje, eu te respondo. Com seus 43 anos, Renato Abreu se transformou em um grande empresário, e mesmo sendo paulista, ele passa a grande maioria dos seus dias vivendo no Rio de Janeiro. Afinal, o ex-jogador é dono do restaurante e pizzaria Eleven, na Barra da Tijuca. E aí, você sente saudade de Renato Abreu? Deixe seu comentário. Qual foi o gol mais importante e mais decisivo que você se recorda? Esse foi o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal e deixar seu like, é claro. Até amanhã. Obrigado.